Seu Deus do céu! Estou conseguindo gravar, pelo menos vou gravar cada um Seu Deus do céu, eu vou gravar cada um Estou conseguindo gravar, gravar, realmente gravar o rosto cada um Gravar o rosto cada um, pelo menos estou conseguindo gravar Tirar foto, estou conseguindo Tchau Fala, fala o veto Eu não estou conseguindo tirar foto, tem que gravar então Epa, olha pra cá O Filinho, o Filinho, mano, ele olhou pra cá Tchau Vem, pai, deixa eu gravar aqui É porque a Eliasci não vai estar aqui não Mas pode pegar, jaclar Então, eu vou tirar ali o negócio, estope de uma rostrada não Vou, com certeza Com certeza, com certeza, é a sombra, a sombra, tem alguém fazendo sombra, peraí colega, vem cá, vem cá, tem alguém fazendo sombra, é, ninguém pode apagar o brilho da Dinha, peraí, peraí, ops, olha pra cá.